Oi, gente! Hoje estamos aqui indo pra onde, Brian? Pro cinema. Pro cinema! Em comemoração ao dia 2 de abril, que foi o dia do autismo, a gente tá indo pro cinema, que tá tendo uma sessão toda especial pra autistas. Vamos assistir o Sonic! Então vai ser o cinema já adaptado pra autistas, com som mais baixo, com luzes, né? E a gente tá indo pra lá, pra comemorar o dia do autismo, né, Brian? Gente! Então, chegando lá, a gente mostra tudo pra vocês, hein? Não se esquece, se inscreva no canal, aperta o sininho, para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. E compartilha! O Brian assustou com barulho. Gente, chegamos aqui e a sessão do Sonic tá esgotada. Aí a gente vai ter que assistir os caras malvados. Mas o Brian veio pra assistir o Sonic. Nem sei se ele vai gostar, se ele vai curtir. Mas vamos ter que assistir esse mesmo, né, Bricka? Vamos ver se ele vai gostar, né? Vamos ver o que que vira. Gente, o Brian não quer vir até a sessão, mas eu vou pedir ajuda pro Sonic. Vamos ver se ele vem. Vamos, Sonic! Vamos lá! Vamos ver se agora o Brian vai, hein? Ó, quem veio te buscar, Brian? Olha quem veio te buscar, Brian! Não quer ir. O Sonic tá tentando convencer o Brian a assistir o filme, ele não quer ir. Vamos lá, filho! Vai, Mika, tenta levar ele. Dá um abraço no Sonic, Brian! Dá um abraço no Sonic! Vai lá, dá um abraço no Sonic! É igual do tio, não é? Que tá no caminhão do tio? É igualzinho! Vamos lá, filho! Assistiu o Sonic, assistiu o vídeo. E mal ele sabe que não vamos assistir o Sonic porque esgotou. E ele tá discutindo com o Sonic, gente. Vai lá, filho! Pega na mão do Sonic! Pega na mão dele! Tira uma foto com ele! Vamos lá! Vamos lá tirar uma foto com o Sonic! Vamos! Vai lá! Pega na mão do Sonic, vai! Vamos lá! Ah, aceitou! Vai, agora pega na mão do Sonic e vamos lá ver o filme! Ai, graças a Deus! E lá vamos nós assistir o filme, só que não é mais o filme do Sonic. Vamos lá assistir! Vamos lá assistir! Agora chegamos na Na hora de ver o vídeo O Brian não quer entrar O que eu faço? Não quer entrar na sessão Ai meu Deus gente Eu tive que vir buscar o Sonic Porque o Brian não quis entrar na sessão É aqui É aqui É aqui Quanto dia pode entrar? Você pode entrar tia? O Brian não quis entrar gente Eu tive que pedir pro Sonic vir até aqui É o lance da primeira pressão Não, não, não Tá tudo bem Tá tudo bem Eu não vou tomar de acordo Você tá comigo? Eu também estaria se fosse você Acabou o filme Estamos saindo daqui Deu certo? Você gostou filho do vídeo? Do filme? Não Não gostou do filme? Não O Brian não gostou não Gente, então aqui Pra finalizar Só falando como foi lá dentro Gente, o som foi um pouquinho mais baixo E foi tudo adaptado Só que o Brian não quis sentar na poltrona Você não ficou no chão? Ficou sentado no chão Assistiu o vídeo sentado Lá na frente Que não é tão confortável, né? Porque lá na frente A gente tem que ficar com o pescoço assim Levantado Mas a gente ficou lá nas primeiras poltronas E o Brian sentado no chão Mas não conseguimos assistir o Sonic Que o filme que a gente chegou Já tava esgotado Mas qual filme que a gente assistiu, Brian? Os cara malvados Foi muito legal, não foi? Não Não, não foi? Você gostou, Mika? Eu gostei Achei legal A Mika gostou Eu também gostei Também gostei de Ana Ah, agora o Brian gostou Já mudou de opinião Então gente A gente vai finalizar aqui o nosso vídeo Foi muito legal Teve uma semana toda Com programação pra autistas A gente não participou de todas, né? Mas a gente conseguiu ver o cinema Mas você viu o Sonic? Viu o Sonic O Brian viu o Sonic Tirou foto com o Sonic Né, Brian? Abraçou ele Abraçou o Sonic Abraçou pra ele Falou já pra ele Teve alguns amigos que reconheceram Tirou foto com os seguidores Eu gosto de mim Eles gostam de você E a gente vai finalizar aqui, né? Então Então deixa o like Se inscreve no canal E compartilhe E aperta o sininho Para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal E E segue lá no TikTok Adriana Para ver os vídeos lá no TikTok E do Kawai Adriana e Brian Fala tchau então Filho Beijo pro pessoal Tchau Beijinhos Então o que fala? Beijinhos Beijinhos Tchau